Olá minha gente, que satisfação estar aqui agora no sertão do Pajau, desde ontem chegamos aqui ao Pajau Estamos aqui acompanhando a agenda do governador Paulo Câmara que vem mais uma vez visitar a região Para que possa escutar a população, dessa forma que a gente aprendeu a fazer política, a fazer governo Foi conversando com o povo, mas também fazer a entrega de importantes obras e ações que foram desenvolvidas aqui pelo governo Paulo Câmara Em parceria com os municípios, nós estivemos junto com o governador na cidade de Solidão Onde foi entregue a escadaria do acesso ao Cristo, uma importante obra que vai melhorar o acesso daqueles que tem fé e fazem do Cristo também um turismo religioso Na cidade de Iguaraci, onde foram entregues ações de regularização fundiária E aqui na cidade de Carnaíba, na minha querida cidade de Carnaíba, a satisfação que eu tenho de estar aqui em Carnaíba Onde a gente tem aqui a figura do nosso amigo, o grande prefeito de Anchieta Patriota como nosso parceiro Participamos aqui ontem da festa de Zedantas, a 25ª festa de Zedantas Que contou com o apoio do governo do estado de Pernambuco também, uma bonita programação E onde a gente fez a entrega também de mais um equipamento público importante, que é o Museu de Zedantas Faz um tal todo o acerto de Zedantas na condição de filho de Carnaíba, de médico, de poeta Mas que deu uma grande contribuição à cultura, não só aqui no Pajú, de Pernambuco e do Brasil Zedantas que foi parceiro de Luiz Gonzaga, daí cantou o sentimento e a alma do povo nordestino Através da sua poesia e da sua música Então ontem a gente fez a entrega do Museu de Zedantas, um importante equipamento público E também aqui em Carnaíba, no Santo Antônio, a entrega também de uma importante ação de abastecimento rural O sistema simplificado de abastecimento rural foi um milhão e meio de reais que foi investido aqui pelo governo do Paulo Câmara Para que a gente desse melhorar o acesso à água, 300 famílias, mais de 1.500 pessoas aqui na comunidade do Santo Antônio Aqui em Carnaíba, então satisfação enorme, como também uma ação muito importante que foi desenvolvida na cidade de Afogados na Engazeira Com a implantação de mais uma unidade de delegacia especializada na violência contra a mulher São uma preocupação do governador Paulo Câmara de melhorar o ambiente da segurança pública no estado de Pernambuco E claro, um foco também na atenção às mulheres Então é isso, uma satisfação estar aqui, uma alegria aqui Eu deixo um abraço a todo o povo do sertão do Pajéu Nas figuras dos meus amigos, os prefeitos Anchieta Patriota, Marconi Santana Também prefeito de Flores e a todo o povo do Pajéu Um abraço grande